Na exposição Brasil no Coração na Embaixada Brasileira em Londres, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, coletou, nesta quarta-feira, mostras de saliva para fazer exame de DNA. O procedimento faz parte do projeto do geneticista brasileiro Sérgio Danilo Pena e é chamado We Are No Race, que pretende demonstrar a inexistência de raças humanas. O ministro recebeu um código para ver na internet o resultado da ancestralidade dele, a partir de novembro. Para Aldo Rebelo, a diversidade no Brasil é exemplo de boa convivência sem discriminação. O brasileiro, ao ser o resultado do encontro desses três grandes sistemas que formaram o Brasil, o índio que aqui já estava, o europeu e depois o africano, Nós temos uma identidade que não é uma identidade com um continente ou com uma origem racial. Nós temos a identidade com todos aqueles que contribuíram para a nossa formação social, para a nossa formação nacional. Isso nos torna naturalmente mais tolerantes, mais abertos, acho também que mais criativos, né? Porque nós olhamos sem preconceito, tanto para o europeu, quanto para o africano, quanto para o indígena. Mesmo com todas as pessoas diferentes entre si, o estudo genético mostra que 99,5% do genoma humano é igual para todos. E o meio percentual restante seria responsável pela aparência e definiria características como a cor do olho e da pele e o tipo de cabelo. A pesquisa vai ter continuidade com atletas da Copa de 2014 no Brasil e dos próximos Jogos Olímpicos em 2016 no Rio de Janeiro. O que nós vamos fazer com os jogadores em 2014 é fazer o exame de DNA dos jogadores, fazer regressão de DNA dos jogadores e através dos jogadores que vão disputar a Copa de 2014, provar para o mundo que raça não existe. O que vai ser uma coisa muito, vai ser uma coisa alto astral, vai ser uma coisa muito interessante e que tem tudo a ver com o Brasil, com a diversidade brasileira e tudo.